Oi pessoal, eu falo pra vocês aqui da nova revista Avon Living. O tema é churrasco, barbecue, um verão para saborear. Olha que legal! É uma revista bem verão, ok? Vocês podem ver. Deixa eu ver o verão. Tudo para churrascos, com novidades. Utensivos para churrascos. Ok. Olha mais coisas, para milho e para descasquear abacate. Bem legal, né? Para ralar queijos. Sorvete. Você vai ver se o sorvete. Aqui é cheio de novidades. O tema central é barbecue, é churrasco. Barbecue é churrasco em inglês, né? A gente fala barbecue. Então tem muita coisa legal. Achei bem interessante essa aqui, para você descongelar a sua carne. Você coloca sobre essa superfície aqui e a sua carne descongela mais rápido. E vem aqui essas jarras produzidas para você fazer seus sucos, né? Porque no verão todo mundo tem que tomar aquele suco bem geladinho. E aqui vem cofeteleira e tal. Deixa eu arrancar sucos. Essas outras minhas novidades aqui, ó. Esse blender aqui está por R$34,99, que é o esticador de mão. Eu tenho um acelador da Cozinha Arte. A gente provê R$34,99 no Brasil. Custa mais de R$500,00 para vir no site esse esticador de mão. E aqui tem coisas para você estar fazendo os seus sucos. Aqui você está partindo o seu morango, né? Para fazer as suas bolinhas de melão para fazer o coquetel. E aqui, ó, base de charmosas para você fazer o seu piquenique e os seus almoços mais gostosos e elegantes. E aí, ó, está a mesa arrumada para você ver como que é, os pratos. Ok? Muitas novidades. Olha! E aqui vem também capa para almofada. Olha! Capa de almofada. Um colorido e elegante, um perno. Ideia de decoração, né, gente? Não sei se vocês podem ver. E mais tranquilidade. Ok? E aqui para você fazer o seu piquenique. Aqui você coloca a garrafa, olha que legal. Bem legal isso, né? Esse é um pedaço de comida. Aqui para você conservar tudo geladinho. Coloca as bebidas aqui dentro. Você estende aquela toalha no gramado e faz o seu piquenique bem charmoso. E aqui vem coisas de jogos. Para você brincar. Ok? Mais coisas para o piquenique e na piscina. Mais coisas para o piquenique e na piscina. Mais coisas para a casa. Olha que charmoso para você colocar o seu vaso. Para as folhas de plantas. Para você colocar as suas suculentas, seus mini cactos. Sensacional, né? Aqui ó. Para você decorar o seu jardim de forma bem criativa. Colocando aqui uns baldinhos para você colocar as suas ervas para os temperos, tapar vento. E para decorar o seu jardim. E fecha aqui com esses cones perfeitos para você preparar o seu ice cream. Para você colocar aqui o seu sorvete. Valeu. Então é essa a Von Living. Ela vai da campanha 13 à campanha 16 de 2017. Pedidos 973-855-0874. Ou você pode pegar, né? Pode fazer seu pedido lá na loja da Von Living. Na loja Foro Brasil. Fica no Mall da Hadas. Ou também você pode pedir direto no site. Entregue em qualquer região dos Estados Unidos. Ok? www.ioavum.com.br Você vai receber os seus produtos. Diretamente na sua porta, na porta da sua casa. Em qualquer região dos Estados Unidos. Se você tiver vindo passear aqui. Você pode ficar no hotel. É só você fazer o pedido pelo site. Colocar o endereço do hotel. Entendeu? Que vai ser entregue lá no seu hotel. Em qualquer lugar que você seja hospedado. Então, não esquece. Não esquece quantas novidades. Vai da campanha 13 à campanha 16. Mas é bom pedir logo no fim das campanhas. Que você já garante o seu produto. Porque esse aqui tem um estoque bem limitado de produtos. Ok? Algum item. Beijos. Tchau. 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 Tchau.